Oi gente, aqui é o Marcos. Eu acho que esse aqui é o segundo vídeo que eu tô postando. Hoje vai ser um dia bem da hora e eu tô muito ansioso que eu tinha que eu vou tirar o aparelho. Eu fiquei um ano com o aparelho e é a segunda vez que eu uso o aparelho fixo. Eu já tinha usado outra vez, aí fiquei seis meses, seis meses, mano, escreveu aí. E aí eu fiquei seis meses com o aparelho porque os meus dentes não tinham problemas muito sérios. E aí eu já tirei e aí depois fiquei com o móvel. Fiquei exatamente um ano com o móvel e perdi. E na hora que eu fui dormir, não sei como que aconteceu, não sei que quando eu acordei não estava mais na minha boca. E aí depois de uma semana encontrei ele esmagado atrás da minha cama. Aí passei eu acho que dois anos mais ou menos sem usar o aparelho, achando que não ia ter mais problema. E acabou que os meus dentes voltaram e ficaram bem tortos. Aí agora eu tive que colocar o aparelho de novo, o fixo e fiquei agora um ano com ele. E hoje enfim, vou tirar o aparelho. Vou mostrar pra vocês. Eu não sei por que eu fiz isso, eu me arrependi na hora que o dedo que você colocou. Que faltava uma semana só, foi a minha última semana com o aparelho. Decidi colocar com as borrachas coloridas. Só que nossa, só na hora que eu olhei eu pensei, meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha boca? Mas... Ficou muito feliz. É, ficou bem feliz assim, né? Mas beleza. E eu quero que você me acompanhe aí, mostrar pra vocês como vai ficar no final. E daqui a pouco eu vou tirar o aparelho. Uuuuuh. E daqui a pouco eu vou tirar o aparelho, eu vou tirar o aparelho, eu vou tirar o aparelho, eu vou tirar o aparelho. E daqui a pouco eu vou tirar o aparelho. E daqui a pouco eu vou tirar o aparelho.